Música Então galera, chegou dois aniversários aí achando, se achando Estão achando pra ganhar da vida? É, não vão não, de jeito a gente não vai deixar Porque a gente uma vitória muito forte A situação hoje tá muito legal viu Henrique, tem duas duplas mano Eu quero ver o final desse resultado Porque cada um de nós vai ajudar uma equipe E no caso do Riquinho representando os Juventus Eu vou ficar desse lado então Ele vai ficar desse lado, eu vou ficar do lado de cá com o Barcelona, beleza? Beleza então galera, pra quem vocês vão torcer? Qual par vai se sair melhor nesse vídeo? Vamos assistir até o final, deixar o like, se inscrever aqui no canal Só tem vídeo bacana hein, bora começar mano? Vamos, tem um par ou ímpar aqui pra ver quem vai começar com a bola Par Ímpar? Ganhei Ah, ele sempre ganha mano Dois é par? Já tão ligado Vem com nós Vamos lá Ah, galera É É É É É Hit-te-te Uh É É Ai É Boa Aqui É Ei Boa 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 Ai Boa 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 que delícia aquele famoso estado é certo quem dorme no ponto perde, perde que delícia 1 a 0 pra nós ai Zeterno que brilho da rua nossa quase quase, mano ladrão só tocar de o fim veja em mim mais um vou mano bora não ai Zeterno vou mano Agora Acertar o gol foi claro Quando a gente fazer o gol Vamos ter o gol lá na câmera Vai, vai, vai Vai, vai Vai, Manu Foi muito forte Olha o gol, vou comemorar Vem Felipe Rosa Golaço Aí sim, garota Novata mandou bem, aí sim Boa jogadora Dois gols Dois gols Como está se sentindo Acho que está um pouquinho fácil Um pouquinho fácil Aí sim, vem cá comemorar na câmera, galera Todo mundo olha lá X Sim, sim Sim, sim Passa lá, mano. Passa lá. Passa ali. Tô com você. Boa. Vem pra ele falar. Vai, mano. Chuta pra frente. Pode ir. Pode ir. Vai, amigo. Toca. Pode ir. Passa e tal. O sangue tá quente. Não vai me ir. Vai, amigo. Vai, amigo. Vai, amigo. Vai, amigo. Não, não, não. Tem que tocar ali. Vai ali, né? Vai, amigo. Toca, gente. Calma. Volta. Vai acabar o jogo, hein? Ó, a chance. Vai, amigo. Vai, amigo. Vai, amigo. Ah, não, velho. Pega a amarela aí. Último lanche. Último lanche, cara. Último lanche. Último lanche. Último lanche, cara. Boa, boa. Toca aí, toca aí. Aê. Golaço, galera. Seguinte, última etapa aqui do vídeo. Vamos colocar as duplas pra fazer a finalização aqui e testar a precisão. É, a dupla que se sair melhor tem grande chance de vencer esse desafio aqui. Olha, eu ensinei. Já passei a dica pra minha dupla. Eu falei pra eles fazer dessa maneira aqui, ó. Chutar com firmeza pra acertar o gol. Como que você ensinou a sua? Eu ensinei a minha a fazer dessa forma também. Só que com tranquilidade, ó. Porque com tranquilidade você também vai acertar o golzinho. É só ter calma. Então que vença a melhor dupla. Vamos ver como vai ficar o resultado. Galera, no jogo corrido nós mandamos bem. E aqui na precisão nós também vamos mandar bem. Já deixa o like e se inscreva no canal. Salve, salve, família. E aí, tropa. Seguinte, não foi dessa vez. Mas a gente vai tentar salvar esse desafio de agora. Se ligou, tio? Busca alguém. Capricha atrás. Capricha. Olha o gol. Guapo. 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 Voz. Voz. Uma caminha. Na colorinha. Dujeitão que a gente... Pessoal. Guapo. Um monte de volta. Quero, um monte de volta. A gente fala de uma caminha na corininha. Perfeito. Três seguidas. É o... Temos... Mas o... O que o nosso treinador falou, na calmaria a gente consegue qualquer coisa. Tem que ter calma, tropa. No talento. Pode ir agora? Agora que você está esperto, a tete vai errar mais. Pode ir, mãe? Mostrar pra esse povo como é que é que fica. O que é que é isso, galera? Eu estou fazendo trollagem, gente. Repara, não é trollagem. Baixa do portão. Fazia parte da trollagem de acertar só uma, tá, galera? Agora é minha dupla. Capricha, Felipe. Daquele jeito. O que é isso, Felipe Raul? Ah, Felipe Raul. O que é isso, Felipe Raul? Felipe Raul e Andi Miguel ainda. Aê. Boa, Andi Miguel. Agora é a vez da minha jogadora revelação aqui. Capricha, tá, Manu? Confiamos em você. Vai lá, Manu. Esse foi o vídeo. Avalia aí nos comentários pra mim qual dupla teve o melhor desempenho. Se foi os meus jogadores aqui. Eu achei que eles foram ótimos. Estão de parabéns. Nada a reclamar. Estão treinando super bem. Bom, então, se você gostou deles, é só falar. É, é nosso porque aqui nós fomos muito bem também. A gente deu o nosso melhor. A gente, pelo menos, tentou, né? É, acertamos várias vezes o golzinho lá e vocês estão de prova. Então é isso, galera. Tem mais dois vídeos super legais aqui pra vocês clicarem e assistir. Tamo junto. Se inscreve aí. Valeu e até amanhã.